Salve, salve, sejam bem-vindos ao canal Professor Alexandre Lima E galera, é o seguinte, eu vou estar trazendo aqui para vocês 15 questões, beleza? 15 questões, no último vídeo aí eu trouxe 10 questões Eu peço até desculpa aí aos alunos, aos inscritos ao canal Que deram um feedback aí, curtiram, visualizaram o vídeo Para que esteja ajudando vocês aí a passar na prova teórica Não trouxe vídeos ainda esses dias aqui, agora, por conta da correria, beleza? Dando muita aula, graças a Deus, não corre, corre Mas o tempo que eu tiver uma brecha livre aqui, eu vou estar trazendo informações para o canal, beleza? Então, se não é inscrito no canal, não deixa de clicar no link aqui embaixo Fortalecer, que é de bastante ajuda aí para o canal Seja divulgado o canal, deixa seu like, compartilha Ajude aquele também que vai tirar a CNH Sem mais delongas, vamos iniciar aqui a primeira questão Todo condutor deve Não vou nem me demorar nessa questão Quem quiser na íntegra, pausa o vídeo, leia Todo condutor deve Mostrar sempre que solicitado pela autoridade de trânsito A alternativa é, passando para a próxima questão Não perca essa placa da prova Essa é acentuada Não é curva para a esquerda Beleza? Atentos Vamos para a próxima Qual documento de porto obrigatório que deve ser apresentado exclusivamente na original? Certificado de licenciamento anual Comprovante de pagamento atualizado de todas as multas Comprovante de pagamento seguro obrigatório de IPVAC Uma pólice segura Autorização Autorização Permissão para dirigir carteira nacional de habilitação Ou carteira nacional de habilitação Exclusivamente na origem Autorização Permissão para dirigir Ou carteira nacional de habilitação Beleza, pessoal Encontrei aqui um simples Um pequeno detalhe aqui nessa questão Certo? Eu nunca tinha me deparado com essa questão Confesso a vocês Que mediante a lei Esse documento aqui também Ele tem que ser apresentado na original Beleza? Certificado de registro de licenciamento anual Ele é de porto obrigatório A previsão É encontrada no artigo 133 do Código de Trânsito Brasileiro Que foi adicionado um parágrafo único também Que mediante a possibilidade de verificação Se aquele carro está devidamente licenciado Por meio eletrônico A apresentação do porte será dispensado Mas aí não é um assunto que eu devo tratar aqui com vocês E aqui a gente está resolvendo um simulado Mais à frente eu vejo se faço um vídeo referente a esse assunto Deixa no feedback aqui nos comentários E vou estar me disponibilizando para trazer essa informação para vocês Beleza? Forte abraço Vamos para a próxima aqui Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa A qual fica sujeito a um condutor de veículo a cometer uma infração Realização Realização Retenção do veículo Retenção da guia do recolhimento do IPVA Beleza? Alternativa B Fácil e simples Fechou Passando para a próxima questão Quando o semáforo indica a cor verde para os pedestres Significa que os pedestres podem fazer a travessia com segurança Vamos lá, vamos lá Que os veículos podem atravessar se não houver pedestre Ah, pode fazer a travessia com segurança Alternativa A, sem mais delonga Para a próxima Dentro dessa placa você entende que há travessias de pedestres De graça essa questão Vamos para a próxima Um sinal sonoro usado pelo policial de trânsito para informar ao condutor Que o trânsito está impedido em todas as direções Caracteriza-se em um silvo longo e um silvo breve Pessoal, aqui está descontinuada essa questão em prova, beleza? Não existe mais isso aí Um silvo longo e um silvo breve Eu marquei para que vocês possam ter ideia de como funcionava Hoje o que funciona é a resolução 160 do Conselho Nacional de Trânsito Ou seja, um silvo breve siga Dois silvos breves pare Um silvo longo diminua a marcha, beleza? É o que está previsto pela resolução do Conselho Nacional de Trânsito E é encontrado em prova teórica Beleza? Então, essa questão aqui Vamos a estar anulando ela Vou deixar só para que vocês tenham conhecimento De como funcionava Mas isso aqui está descontinuado Beleza? Para a próxima questão A principal preocupação ao se comprar um veículo usado Deve se verificar Não vou nem ler mais nada A documentação do veículo Alternativa B Fechou, simples assim Para a nona questão Dentro da placa ao lado você entende que nesta área As máquinas agrícolas circulam em mão dupla As máquinas agrícolas estão na pista direita Pode encontrar bifurcações Onde estão as máquinas agrícolas Pode encontrar máquinas agrícolas na pista Então, a alternativa D Saltado e divertindo Poderá ter mais a frente Beleza? Vamos para a próxima questão Quando todo o veículo será multado? Quando? Dirigir com atenção Transportar cargas e dimensões excedentes ao limite estabelecido legalmente Pela sinalização sem autorização Executar operação no retorno local para se destinado Dirigir utilizando Usando apenas uma das mãos quando fazer sinais de braço Desobedecer ao semáforo apenas na reincidência Aqui seria Transportar cargas e dimensões excedentes aos limites B Beleza? Aqui apenas na reincidência? Não, e além de que apenas é uma casca de banana Palavras que devem ser evitadas Vamos para a próxima Diante da placa ao lado você entende que Vai encontrar uma mão dupla adiante A pista dupla inicia a 200 metros Existe um sentido duplo na pista Adiante existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos de traços opostos Vou por essa aqui, beleza? A D Certa a resposta Vamos lá para a próxima O estado de conservação dos pneus é importante para Evitar o fenômeno aquaplanagem ou hidroplanagem Beleza? Sem mais delongas Alternativa A A vítima se apresenta desmaiada na via pública É procedimento incorreto Eu gosto de focar com vocês pessoal Quando se trata de procedimento incorreto Se fosse uma prova convencional A gente estaria destacando isso Ou seja, tarjando ou sublinhando abaixo Mas como a prova é de forma eletrônica O que a gente vai fazer? A gente lê pausadamente Dessa forma aqui Observem A vítima se apresenta desmaiada na via pública É procedimento incorreto Aí vamos ler a alternativa A Aqui sim tem que ler pausadamente Alternativa por alternativa Beleza? Sinalizar o local do acidente Protegendo a vítima É incorreto? Não, é correto Chacoalhar a vítima Tentando acordá-la para que ela se levante É procedimento incorreto ou correto? Com certeza incorreto Não tem mais dúvida Paro na leitura Na alternativa B Já marco A gente ganha a questão Passa para a próxima E fica aí só esperando o resultado Para correr para o abraço E iniciar o simulador virtual prático Quem está aí na categoria B Quem está na categoria A Corre para o abraço E começar as aulas práticas Beleza? O estacionamento sobre o passeio é Permitido nas proximidades de bares Restaurantes no período noturno Isso é um absurdo Permitido apenas para embarque e desembarque Estacionamento é veículo parado por tempo superior Então aí não pode considerar embarque e desembarque Permitido na frente das escolas Uma infração de trânsito E um desrespeito aos direitos dos pedestres Sempre permitido Alternativa D D de dado Aqui Sem mais delongas Fechou Abaixa a calibragem dos pneus Aumenta a vida útil dos pneus Negativo Facilita as manobras Também não Altera o balanceamento dos pneus Causa desgaste dos pneus Traz maior conforto Altera o balanceamento dos pneus Abaixa a calibragem Causa desgaste dos pneus Porque se a calibragem está da forma ideal O desgaste da banda de rodagem acontece de forma uniforme Então pessoal nós vamos ficar por aqui Olha 15 questões Os 15 acertos Vou finalizar aqui Olha lá Parabéns Você foi aprovado Eu vou estar trazendo pessoal 40 questões Beleza Fazendo a divisão aí De como é feito na prova teórica Espero ter ajudado Espero estar ajudando você Para mim é um prazer É uma satisfação Então Fiquem com Deus Se não for inscrito no canal Não deixa de clicar no link aqui embaixo Não custa nada Se esse vídeo te ajudou Nos vemos no próximo vídeo Falou E até mais Tchau Tchau Tchau